Meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar o vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal pra quem não for inscrito e bora pra mais um vídeo. Bom, tô sentadinha aqui, né, na minha sala. Inclusive, meu esposo tá aqui. Dá oi, amor. Oi, pessoal. Vou colocar meu painel que tá ali. Eu não, né? Eu tenho essa mania de falar que é eu, mas nem eu não. Meu esposo vai colocar o painel ali. Eu que dei a ideia, né? Colocar o painel ali e usar essa cama como sofá por enquanto. Tá vendo? Pra gente usar a sala. Nós compramos uma televisão. É ousada? É ousada. Mas nós compramos. Gente, comprar uma televisãozinha pra sala. Vocês têm noção disso? Tô muito feliz. Eu ia esperar. Eu tava falando pro meu marido, né? Pra gente reformar aqui primeiro e tal. Só que não é assim, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu ia abrir essa janela, ortei. Meu marido furou ali, ó. Aí chegou gente aqui e aí não deu pra me falar, então. Aí, ó, vai abrir a janela aqui, vai abrir uma portinha ali, ó, onde tá a outra janela. Aquela janela vai vir pra cá e ainda vai abrir uma ventilação ali, ó. Um negocinho ali de ventilação, né? E é isso. Aí eu ia esperar tudo, mas não dá. Eu já tô doida pra mudar meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa já era. Aí eu tô pedindo pro meu esposo pra ele reformar ele, né? Vamos ver. Rainha acordou. Acordei. Né? Tô devotosa. Acordei, mamãe. Agora eu vou fazer as coisas, tá, gente? Vou gravando pra vocês. Vou começar primeiro. Eu sei que tá feio o tempo, mas primeiro eu vou começar com a roupa já. Depois eu vou lá pro quarto, lavar o banheiro. Tem muita coisa pra fazer, gente. Então, bora lá comigo. Isso aqui na correria. O Brian acordou, acabou de mamar, dormiu. Quer dizer, né? Faz um tempinho que ele mamou, agora ele dormiu. Aí já fiz o arrozinho. Esse arrozinho aqui é fogo uau, uau. Aí, tô fazendo arroz pra nós. Já fiz um feijãozinho preto. E agora eu tô com uma mania de comer feijão. Meu marido bebeu no ar. Tô com uma mania de comer feijão preto. Nossa, delícia. Olha que bagunça. Meu Deus. Olha essa bagunça, gente. Bagunça mesmo. Quando a minha casa tá arrumada, não vem ninguém aqui. Agora, quando tá assim, de pernas pro ar, o pai do meu marido me inventa de vir aqui. A casa desse jeito, pode sair falando bosta, né? Gente, ó, tá vendo esse guarda-roupa aqui? Eu tô querendo colocar ele ali no cantinho, porque aqui é a porta da lavanderia. Aqui atrás é a porta da lavanderia. E como tá chovendo muito, não tô nem lavando roupa. Eu tô cheia de roupa pra lavar. Meu Deus do céu. Aí eu vou pegar esse guarda-roupa. Eu não. Vou pedir pro meu esposo pegar esse guarda-roupa, colocar ali. Aí, tipo, tirar essas portas. Eu não sei como que ele vai inventar. Vou mostrar pra vocês a sala, como tá ficando. Tá com carinha de sala, né? Agora tem um painel ali. A televisão que nós comprou ali. Tá vendo? Ali é o Braia dormindo. O que que eu vou fazer? Eu vou enxaguar ao sol, gente. Eu tenho que aproveitar esse som. Eu vou enxaguar o cobertor e por roupa pra lavar. Já volto aqui com vocês de novo. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough. I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all and I'm falling. The city's skate by night. Wanna catch my photos where you go. Every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight. I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights. The Stockholm lights. No dia seguinte. Oi, meus amores. Dia seguinte por aqui. Tô aqui na lavanderia. Com meu nenêzudo. Vou enxaguar a roupinha dele agora, tá? E é isso. Vou fazendo as coisinhas aqui. Não repara a minha cara, tá, gente? Tô aqui na lavanderia. Tô aqui na lavanderia. Vou enxaguar a roupinha dele agora, tá? Fim com trêsテheis hoje em frente à água. P sociedad do king,ил aí, tá? Fim com outras한 tour. Fim com outrosashi em terra. Fim comô precisas de feijão. Fim com adaptante aoûtado em bar. Fim com adaptante ao rồi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música 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 Olha, aquele pano ali É porque Lembra que pingava aqui? Mas, como a gente não tá dormindo Não sabe se vai pingar ou não, a gente colocou Esse cobertor em cima, tá? Mas daqui a pouco eu vou tirar que eu vou ligar a televisão Repare na bagunça Não repare ali na bagunça porque eu vou gravar outro vídeo Tá? É organizando meu cantinho, conversando um pouco com vocês Tá bom? E agora eu vou limpar o chão, ó Por enquanto isso aqui tá servindo de sofá pra mim É uma cama, né? Aí tem aquele baúzinho ali que eu coloquei esse tênis E isso aqui é roupa do Braia Que já não serve mais Aí eu tenho duas pessoas pra doar Não sei se vai vir buscar Fiz a mesma quantidade pra um e pra outro, tá vendo? Pra duas mãezinhas aí pra me doar Beleza E é isso Eu tenho que tirar essas coisas aqui Será que vai ficar feio? Deixa aqui, depois eu tiro Deixa eu ver Depois eu tiro E é isso Ali ficou os brinquedinhos do Braia Eu tô pensando em comprar um baú É baú? Aquele homem da panela Que eu comprei a panela É muito caro A gente falou Nossa Aqui é baratinho Aqui, gente Quando é É galego que fala Não sei Prestação De boca assim Aí é bem caro Aí eu tava vendendo Mas não sei se eu vou comprar dele não Se eu compro numa loja É mais barato Aí tem Tá ali os brinquedinhos dele Tudinho Essas roupas eu lavei tudo hoje As toalhas meu esposo lavou ontem Mas infelizmente não deu sol Secou só um pouco Né? Aí essa bolsinha eu lavei também Mas não secou Ai, eu vou pendurar só Ai, é tão bom sentar Eu vou pendurar quando tiver sol, tá bom? Agora eu vou limpar todo o chão Quarto, cozinha, sala E vou lavar o banheiro Depois tomar um banho E acabou por hoje Graças a Deus Feel uninvited Lift your home in West LA I'm not excited So uninspired On my way to play the bae While you're alone This girl's a wonder She loves me as she needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me Touch me, touch me, touch me, touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Touch me, love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I'm so divided Starstruck, but hate is God I'm indecisive I'm overfighting Just can't wake up Call and sleep alone This boy's in trouble When he's around My problems seem like double His stupid eyes put me on ice Don't slow me down Don't wanna do this Amores, minha esposa acabou de chegar Agora eu vou... Dei uma pausa, né? Só falta passar um paninho e... E lavar o banheiro, mas eu vou lavar depois Agora eu vou tomar meu cafezinho Dá oi, amor Oi, pessoal Gente, vocês já viram esse pão? Eu acho que ele tem queijo ralado por cima Que tem cheiro de queijo ralado Né? É, o queijo é parmejante, Paulo Queijo parmejante Parmesão, parmejão Que você dá pra falar Por que você não quer me entregar, papai? Por que você não quer me entregar, papai? Ai, papai, por que eu quero, papai? O papai tá tomando café E aí? Ah, papai? Tem cheiro de queijo ralado por cima E aí? Queijo ralado por cima E aí? Ele tem quebrar Tchau. 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 Prontinho, meus amores, quarto arrumado, ó, e limpinho o chão, graças a Deus. O corredor aqui também tá limpinho, ó, cozinha, chegou o chão, tá brilhando. Eu não sei se eu mostrei, mas eu coloquei as frutinhas do Braia aqui, ó, tudo limpinho. E a sala e meu cantinho também, tudo limpinho, ó. Ali tá bagunçado porque eu vou gravar outro vídeo, como que ficou minha sala, bem legal, né, amor? Né, mamãe? Né, mamãe? Prontinho, meus amores, agora eu vou lavar o banheiro, só que meu salário já tá sem memória. E eu também não costumo mostrar meu banheiro, porque ele não é acabado, né? Mas quem sabe um dia eu mostre. Ai, que delícia, gente. Estou morta com farofa. Agora eu vou tomar um banho, lavar o banheiro e vou fazer janta. Ainda quero gravar aquele vídeo ali, ó, que eu tô pensando em gravar. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!